Olá amigos do canal, a gente quase tem o seu canal de variedade e cultura vintage. E para mais um Revivendo a Música, quadro esse onde eu abro o meu acervo de discos de 78 rotações e toco na íntegra para os amigos. E hoje vamos de Elvis Presley. Quer acompanhar? Após a vinheta. E o disco de hoje será do selo Has His Master Voice, Round Dog e Don't Be Cruel do Elvis Presley. Esse disco aqui é o Pop 249 e esse aqui está na capa original, do selo Has His Master Voice. 78 RPM Record. Esse disco aqui é de 1956. E vamos para a primeira faixa que é Round Dog. E vamos para a primeira faixa que é Round Dog. Round Dog. Do selo Has His Master Voice. E vamos para a primeira faixa que é Round Dog. Rádioiko. E vamos para a primeira faixa que é Round Dog. Condulföy. Da segunda faixa que é Round Dog. E a segunda faixa que éuana. 5 Pixel Nina. O circuito vai comoMarkron. Não, aqui. O disco vai só passar por uma restauração procicamente até dentro de mim. Mas não é um ponto do grupo que você tem que falar, porque demora A CIDADE NO BRASIL Eu esqueci que ele tem um pequeno trabalho Por isso que eu digo que ele vai ter que passar por um pequeno trabalho de recuperação Agora vamos para a música Don't Be Cruel 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 Don't Stop Hankin' a psy Don't Make Me Feel Swear Come On Over Here You Love Me You Know What I Want You Say Don't Be Cruel O que é isso? O que é isso? E esse foi o disco de 78 rotações do cantor Elvis Presley. Ele é o Round Dog com a faixa Don't Be Cru de 1956 e lançado pelo selo His Master Voice no ano de 1952 pelo código POP249. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando os mesmos saem do forno e ajuda o canal a continuar levando o conteúdo para a plataforma. Gostou do que acabou de ouvir? Acha que nós merecemos o seu like? O seu like é importante para o engajamento do canal e para a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Não gostou do que viu? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não determina da função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos. Até uma próxima e tchau! Tchau!